Quando a gente fala de Kimban e a gente fala sobre toda a tua trajetória, não sei se você vai passar sobre um ponto que você também se aprofunda no estudo do ocultismo em si. O estudo do ocultismo eu sempre mantive até dentro do Canoblé. Tanto que eu vou colocar, eu acho que eu tava com uns 11 anos, porque eu não fui da Umbanda direto pro Canoblé, eu tive uma pausa aí. Não fui direto. Então nessa pausa minha cabeça ficou aberta, mas eu tava estudando por conta própria magia negra, sigilo, eu tinha um caderno encapado todo preto, que o caveira me passava os pontos riscados. Isso eu com 11 anos, 12 anos, então assim, foi um baque muito grande pra minha família. Eles não tinham conhecimento total ainda e digamos que ali não foi o melhor jeito de mostrar o meu poder ancestral. O que que aconteceu? Acabei indo até por um, como é que fala? Retiro, retiro evangélico. Precisei passar por um retiro evangélico. Fiquei lá. Comida. Entendeu? Passei todo aquele processo. O caveira ficava na porta da igreja. Ele ficava na porta, tinha uma, é tipo uma espécie de praça na frente da igreja evangélica, ele ficava sentado bem numa, num muro de uma árvore, não lembro até. Você visualizava ele sentado? Sentado, de perna assim cruzada, aquela perna cruzada masculina, e ficava olhando pra mim assim, tipo, com aquela coisa, vou esperar até a hora dessa palhaçada acabar. Ele falava isso, vou esperar até a hora dessa palhaçada acabar. E eu ficava ótima, porque não tinha obsessor, nem nada mais, então eu falava que, né, tava liberta. Deu dois meses, o negócio piorou. Então foi quando voltei pro canoblé. Entendeu? Voltei não, fui pro canoblé e passei por todo o processo, mas eu já tava estudando o octismo. Mas você chega, então tem um período que você para de ir na igreja? Teve um período que eu parei espiritualmente, porque eu saí da Umbanda, continuava conversando com o Caveira ali, mas a cabeça aberta. Digamos aí que eu saí da Umbanda, tava com 10, 10 anos, por aí, já indo pra 11. Então eu fiquei um período aí dos 11 aos 12. Meio solta, sabe, tentando fugir. E só caos, só caos acontecendo. Então minha mãe desesperada, meu pai desesperado, na época, falou, meu, vamos meter essa menina no retiro religioso. Porque não tinha ainda a explicação de que era o Caveira e tudo mais. Foi com uns 13 mesmo, né? Por que você acha que demorou tanto assim pra ele... Então, ele fala que é pela idade mesmo. Ele falou que é pela idade. Você não ia ter... Você não ia ter como pegar aquela energia. A clareza, sim, né? Porque já era muito nova. Mas ele falou que o meu corpo mesmo, assim, tava pronto pra ele começar a pegar, trabalhar com 13 anos. Ô, Bruna, dentro dos teus estudos de ocultismo, até tendo em vista o pessoal que você foi conhecendo pelo caminho. O que você pode me falar mais sobre a Corrente 218? Da Corrente 218... Esse culto, na verdade, eu comecei o estudo já... Eu já estava dentro da Umbanda, indo pra Kimbanda. Então, é um estudo que eu comecei há muito tempo. Tá? Corrente 218, uma corrente que trabalha muito com os espíritos ceifadores, com os espíritos executores, né? Mas aí a gente não pode só colocar e englobar os espíritos da Corrente 218 só na morte. Porque a morte é um simbolismo de várias outras coisas. Inclusive da vida, né? Exatamente. Dentro da Corrente 218 também você consegue ativar pontos também de prosperidade, de saúde. Então, a Corrente 218, ela tem uma separação mais da linha necromântica ceifadora. Mas também dentro dessa corrente você tem outros arquétipos que você consegue ativar. Tem o feminino também dentro desse culto. Tem o masculino, mas você consegue ativar prosperidade, morte de alguma doença. Você consegue também descobrir algum segredo de alguém, por exemplo. Mas são espíritos que trabalham mais na esfera neutra pra negativa. Assim, não colocando negativo de maléfica, mas na polaridade mesmo. Então, um pouquinho mais... São mais densos os espíritos da 218. Tem algum espírito de quimbanda que pode trabalhar na 18? Pode ser que sim. Tem uma energia familiar aí? Vamos colocar o povo do Caveira, o povo do Eixo da Morte, Rosa Caveira aí. Que é similar. Mas se a gente for se aprofundar um pouco mais em falar da 218? Então, eu acho que eu não teria tanta coisa pra falar quanto eu teria pra falar de quimbanda. Entendeu? Porque seria um culto que eu já tô dentro. Que seria a quimbanda. 218 eu estudo, pratico algumas coisas, mas ainda não é um culto que eu abriria com tanta certeza aqui pra você. Mas ela tem rituais específicos dela. Tem rituais específicos, tem pontos específicos, hemisférios específicos pra se ativar. E também depende de um ceifador maior ali pra você ter a comunicação com esses espíritos. Como se fosse maior a da quimbanda, mas tratando isso dentro da 218. Esse ceifador maior seria isso? É, digamos assim. Por exemplo, quero muito conhecer mais a energia da 218. Quero ter uma proximidade melhor com a 218. Tô na quimbanda. Qual que é o caminho que eu indico pra você? Comece a estudar um pouco mais a dinâmica dos espíritos da calunga menor. E a separação dos subreinos também, né? Porque os espíritos da 218 trabalham muito na parte necromântica. Então quando a gente tá falando de necromântica, a gente precisa trabalhar com os ossos, a gente precisa trabalhar com as almas, com esses espíritos. O melhor a se fazer é você ter uma organização, primeiro, com esses espíritos mais próximos, que são os eixus e as pombagiras, pra eles justamente te trazerem acesso a essas correntes 218. Que tem livro, obviamente, mas é muito mais acessível quando você já tem um espírito também que tem essa conexão. É que ele é muito tratado também fora do Brasil, né? Exatamente, é o forte.